Quando a saudade ferir E uma dor no peito abertada Não vá revirar minhas fotos Pra rever meus olhos Eu vou tentar seguir meu caminho Com meu barco vou navegar O vento traçará meu destino Por onde eu passar De abraços com meu violão Canções de amor eu vou dedilhar Olhando o brilho da lua E a brisa no mar No céu uma chuva fria caindo Tempestade em meu coração Vou retomar de volta o caminho E arrancar a solidão Se na minha volta Quiser que me dá seu coração Pra um recomeço apaixonado Tristeza a gente deixa de lado Se na minha volta Quiser que me dá seu coração Pra um recomeço apaixonado Tristeza a gente deixa de lado De abraços com meu violão Nações de amor eu vou dedilhar Olhando o brilho da lua Olhando o brilho da lua Quiser que me dá seu coração Quiser que me dá seu coração Pra um recomeço apaixonado Tristeza a gente deixa de lado Tristeza a gente deixa de lado Obrigado Quiser que me dá seu coração